Fode com a minha pica, só não fode com a minha mente maluca Provocando e tirando a roupa Pelo seu olhar eu percebi que cê gosta de aventurar Então posicione, vamo na rua Vai devagarinho no movimento, vai começar o sarras Tu saando na minha vara e eu saando na taxa Devagarinho no movimento, vai começar o sarras Tu saando na minha vara e eu saando na taxa Devagarinho no movimento, vai começar o sarras Tu saando na minha vara e eu saando na taxa Toma aqui seu dia D, eu não quero problemas, acabamos de fuder Já sabe qual é o esquema, tá querendo se envolver E se envolver não é comigo, nós é tralha, mete rala e tem postura de bandai Descer devagarinho na minha glock, os pitbull de raça hoje vai te sarrafar Descer devagarinho na minha glock, os pitbull de raça hoje vai te sarrafar Os pitbull de raça hoje vai te sarrafar Os pitbull de raça hoje vai te sarrafar Fodica minha pica só não fode com a minha mente maluca Provocando e tirando a roupa Pelo seu olhar eu percebi que cê gosta de aventura Então posicione, vamo na rua Vai devagarinho no movimento, vai começar o sarras Tu saando na minha vara e eu saando na taxa Devagarinho no movimento, sarras Toma aqui seu dia D, eu não quero problemas, acabamos de fuder Já sabe qual é o esquema, tá querendo se envolver E se envolver não é comigo, nós é tralha, mete rala e tem postura de bandai Descer devagarinho na minha glock, os pitbull de raça hoje vai te sarrafar Solta o bicho, descer devagarinho na minha glock Os pitbull de raça hoje vai te sarrafar Os pitbull de raça hoje vai te sarrafar Os pitbull de raça hoje vai te sarrafar Arigotário, não adianta não Tropa do Fubinense, se ligou mané Os pitbull de raça hoje vai te dar